Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Terceiro vídeo do dia e eu venho aqui dar uma sugestão, nem que seja uma sugestão Mas é tentando prospectar uma mudança de esquema tático-atlético Vem algumas temporadas seguidas com esse 4-1-4-1 que viram 4-3-3 E acho que tá na hora de mudar, né? Uma mudança com sentido é sempre bom E a gente vê o Inter líder do campeonato brasileiro A gente vê o Flamengo campeão brasileiro do ano passado Campeão da Libertadores passado E eu fiquei pensando assim Cara, um time que teve o sucesso que o Flamengo teve na temporada passada Só não ganhou a Copa do Brasil porque alguém não deixou Vocês sabem bem quem não deixou o Flamengo ser campeão da Copa do Brasil O Inter começa essa temporada oscilando ali no Campeonato Gaúcho Mas muito bem, né? Libertadores Muito bem nesse início de ano de campeonato brasileiro Nesse início dessa temporada Cara, alguma coisa tem E eles jogam no mesmo esquema tático Porque o Atlético não pode entender as características desse esquema tático e utilizar também Não é copiar, é se inspirar Acho que o Atlético tem jogadores com qualidade o suficiente Para fazer esse esquema tático render E eu vou tentar explicar agora para vocês com o Campinho aqui do lado Esse esquema tático é basicamente o 4 Ou seja, uma linha de 4 atrás Um primeiro volante, um jogador da marcação Uma linha de 3 e uma dupla de ataque Beleza? Então vocês conseguiram visualizar aí A linha de 4 do Atlético é uma linha que vai precisar ter um cuidado maior Para não jogar em linha alta sempre E ter também cuidado para quando joguem em linha alta Consiga voltar Consiga fazer esse movimento de ir e voltar Cobrir os espaços Fazer uma transição defensiva de toda a equipe De maneira eficiente Porque não adianta você ter esse esquema Que é ofensivo Você tem dois atacantes Você tem uma linha de 3 Se sua defesa não está É alinhada o suficiente Para conseguir cobrir os espaços Em vários momentos da temporada passada No jogo contra o Bahia No jogo contra o Goiás Que o Flamengo goleou Mas sofreu um gol-gogo O Flamengo sofreu Porque jogava em linha alta Deixava muito espaço O gol do Rony O gol do Rony Grande exemplo disso Na Copa do Brasil Então acho que o Atlético tem zagueiros jovens O Atlético tem laterais jovens E o Atlético tem principalmente Jogadores que podem fazer Essa primeira volância De maneira diferente do que vem sendo feita Como eu falei O Elton Richard são jogadores para proteger a área Mas você não quer um jogador simplesmente para proteger a área A gente fala de Minharão A gente fala de Negoso Que são esses jogadores ali Que fazem a função desses times Que a gente está se esperando Então por que não botar um Eric Por que não botar um Alvarado Que são jogadores que podem colaborar na pressão São jogadores fortes fisicamente São jogadores que podem fazer essa transição Porque tem uma condição física muito boa O Alvarado a gente ainda tem que ver melhor Mas pelo que falam É um touro em campo O Eric a gente sabe também Que é um jogador muito bom Nessa situação Então a gente mudaria todo o contexto Desse primeiro volante Para não ser apenas um cabeça de área Ser um cara que participasse De todas as fases do jogo Pode avançar mais um pouco Pode proteger bem Pode defender O famoso box to box O área é área Mas obviamente Com compromisso defensivo Suficiente para proteger a área também Mas se a gente pedir para o Elton ir e voltar Para o Richard ir e voltar Eles não vão conseguir fazer É pedir para a moto fazer trabalho de trem Então acho que tanto o Eric Quanto o Alvarado Tem total capacidade Para fazer essa função Aí a gente fala Já do sistema ofensivo Da linha de frente Quando o Atlético jogava no jogo posicional O Dorival Júnior resistia muito Com compromisso O Atlético precisava Um ir para ali Para outro Para cá O jogo posicional Exige uma Enfim Uma dedicação muito grande Uma exigência de movimentos Muito grande O ponta Traz amplitude O meia Ataca o corredor Talvez o jogador brasileiro Não esteja preparado para isso Então o que eu penso Dessa linha de três Botaria o citadinho Centralizado Seria um cara capaz de entrar na área Um cara de uma boa finalização Um cara que sabe Ocupar muito bem os espaços Pressiona muito bem também E botaria dois jogadores Com características Mais de criação Mas que também podem ajudar Nessa questão da pressão Que seria Nicão pela direita E o Ravanelli pela esquerda Sabe Você não vai ter Que jogador agudo De um contra um Mas você vai ter Duas mentes criativas O suficiente Com boa batida na bola Podendo acelerar o jogo Nas suas laterais Então o jogo Não vai ser criado O jogo vai ser criado Com muita liberdade De maneira aberta Aí você vai ter Dois jogadores No centro Podendo atacar Esses espaços E aproveitando Essa criatividade O Flamengo Jogava com Arrascaeta E com Everton Ribeiro Sério O time do Cotei Vem mudando bastante Mas D'Alessandro Já fez esse jogador aberto O Posquilha Já fez esse jogador aberto Tiago Galhardo Já fez esse jogador aberto Então Sua mente criativa Não precisa ser O cara em frente à área No 4, 2, 3, 1 Ser esse cara Atrás do centroavante Sua mente criativa Pode estar em várias Posições do campo E é até mais complicado Você Marcar Um jogador Com poder criativo Vindo do lado Sabe? Porque você não vai poder Cercar ele Se você cercar ele Você vai dar o corredor Aí você vai ter Também uma atuação Diferente dos seus laterais Você vai dar mais liberdade Para Kelvin E Abner E voltar Que eu acho que é uma demanda Que a torcida do Atlético tem De ver seus laterais Mais participativos Também Sabe? Então você vai ter Uma defesa Com uma capacidade De ir e vir De fazer transições De participar Do jogo também A gente está vendo Esse Inter A gente via Daquele Flamengo Como Pablo Mari Rodrigo Caio Como Zé Gabriel E Cuesta Participam do jogo E não dá Para ignorar isso Sabe? Se a gente se resumir A botar Thiago Heleno e Aguilar Supondo uma zaga Thiago Heleno e Zé Ivaldo Que virou Meu queridinho Só para marcar A gente vai ter Uma desvantagem Porque os zagueiros Precisam jogar também Sabe? Então acho que Você botando Todo mundo Para marcar Em bloco alto E todo mundo Para defender Vai conseguir Dar um suporte Para essa defesa Se posicionar Fazer essa transição De maneira mais tranquila Mesmo com os laterais Avançando Mesmo você tendo Um primeiro volante Participativo Então um dos Grandes conceitos Tanto de Inter Quanto de Flamengo É esse jogo Marcando lá em cima Não deixando o time jogar E a gente pode pegar Exemplo fora do Brasil Também de Bayern De Atalanta Que são times que Se expõem bastante Mas também Quando perdem a bola É uma pressão desenfreada Eu acho que o Atlético Não pode abrir mão disso Então voltando Um sistema defensivo Que pode participar do jogo Tem uma transição facilitada Para se defender Laterais com mais liberdade Um primeiro volante Com mais qualidade Mais possibilidade Uma linha de três Que não precisa ser Uma linha de três Completamente aguda Mas uma linha de três Criativa Uma linha de três Que sabe preencher bem os espaços Uma linha de três Que gere o jogo E agora o creme dela creme Para mim Eu já vinha falando Ao longo de todo 2020 Que o Atlético Tem tudo para jogar Quando esse atacante Com uma dupla de ataque No Flamengo Foi Gabigol E o Bruno Henrique Uma dupla que fez muito sucesso No Inter vinha sendo Tiago Galhardo e Guilherme Agora a gente vai ver Se o Dalessandro Vai ser essa dupla de ataque Do Galhardo Se vai ser o Abel Hernandes Mas o Atlético Tem dois jovens De muita qualidade De muita qualidade E um vem sendo escalado Sendo esse homem central Mas pode voltar Para o segundo volante O Pedrinho pode voltar Existem várias situações Então você dá um conforto Não é o Pedrinho Que não precisa jogar aberto De ponto Que está matando O futebol dele O Pedrinho precisa de campo Se o Pedrinho Se resumir a isso aqui Para ficar Tendo que enfrentar A lateral toda hora E passa pelo lateral Já tem o volante Fazendo a cobertura E passa pelo volante Já tem um zagueiro Não vai ser a do Pedrinho Pode ser a do Jajá Mas a do Pedrinho não é Então você bota o Pedrinho Numa zona mais confortável E você dá um companheiro Para o Pissoli Que a gente já falou mais cedo Como vem jogando sozinho Como vem jogando isolado Então você vai ter Uma superioridade numérica No seu campo de ataque Para pressionar Para criar Para ser um time Com mais opções de passe Para ser um time mais compacto Para ser um time Que consiga ficar Com a bola de maneira eficiente Sabe? Você vai ter jogadores Jogadores de boa finalização De longe de distância Jogadores que sabem Ler muito bem os espaços Jogadores habilidosos Jogadores de boa finalização Jogadores que consigam Se impor fisicamente Sabe? Não precisa ser um time Um brucutu Para se impor fisicamente Eu passei uma escalação aqui Que é uma escalação jovem Uma escalação boa Boa De qualidade mesmo Obviamente não vai ser Estrutura Para todos os jogos Atlético tem elenco suficiente Pô Sai um Micão Entra um Giovani Sai um Alvarado Entra um Eric Sai um Kelvin Bota o Eric Ali na lateral Sai A Zaga tem milhões de opções Na frente pode botar um Walter No lugar do Pissoli Pode botar um Jaja Em um momento que você Precisa de mais confronto O lateral No lugar do Ravanelli Tem tanta opção Cara Tem tanta opção Tem o Fabinho Chegando também Que pode fazer muito bem Essa dupla de ataque Jogador que pode ser Até o último homem O homem de definição Mas como esse homem De movimentação Não dá para ficar Pegado a só O esquema tático Esse esquema tático Que eu falei aqui Pode não ser a solução Dos nossos problemas Mas vem dando muito certo O Atlético Precisa de uma mudança clara Do jeito que está Comportamento Estrutura tática Compactação Transições Está muito ruim Está muito ruim Eu não pego nem vídeo Fazendo print Porque está tudo errado Então uma sugestão É algo que eu acho Que se encaixa Com as peças Que a gente tem aqui Não adianta a gente Querer jogar Num 3-4-3 Do Borussia Que a gente não tenha As peças Mas jogar Nesse 4-1-3-2 Eu acho que faz Bastante sentido Quero saber a opinião De vocês Se inscrevam aqui no canal Tem grupo de membros Agora que é muito importante Vocês ajudarem É só 5 reais Dá uma moral Absurda Para a gente continuar Produzindo conteúdo aqui Comentem aqui também É muito importante Deixem o like de vocês E se não gostarem do vídeo Deixem o dislike também E participem de alguma maneira Isso ajuda muito O crescimento do canal Estamos na luta aí Para bater 10 mil Faltam pouco Mais de 1500 inscritos Conto com vocês Beleza rapaziada Como eu sempre falo Vocês já estão acostumados Estamos juntos É nós